Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser uma delícia de maco já com chocolate, tá bom? É bem simples de fazer, primeiro vou estar diluindo aqui a gelatina de 12 gramas Vamos colocar a gelatina aqui na panela E 10 colheres de sopa é de água fria, tá? Agora vamos mexer aqui, deixar essa gelatina aqui, ela dá uma hidratada Misturou assim, como eu falei, vamos deixar ela aqui agora descansando Uns 2 minutos pra ela dar uma hidratada, tá bom? Então eu deixei descansando aqui por 2 minutos, olha só como que ela fica Agora eu vou ligar aqui o nosso fogo e vou ficar mexendo até ela diluir, tá bom? Esse processo aqui é bem rápido mesmo, não pode deixar ferver, tá? Ó, prontinho, derreteu a gelatina, como vocês podem ver, vamos desligar o nosso fogo Vamos tirar ela aqui, ó Então agora aqui vamos fazer a outra parte da receita E vamos estar acrescentando aqui, é, 350 ml de suco de maco já concentrado Uma caixa de leite condensado Vamos raspar bem aqui, né? Aproveitar o máximo Duas caixinhas de creme de leite E a nossa gelatina que a gente hidratou lá no fogão, tá? E é só a gente bater aí por 2 minutos Até que essa mistura aqui, ela fica bem homogênea Prontinho, agora é só a gente pegar ela aqui E transferir para essa travessa aqui Para depois a gente levar ali na geladeira, tá bom? Ó, prontinho Vamos levar ali na geladeira por mais ou menos aí 1 hora Até essa sobremesa aqui, ela firmar, tá bom? E faltando aí uns 15 minutos da gente tirar a nossa sobremesa da geladeira Vamos fazer aqui o nosso ganache Que a gente vai deixar ele esfriar depois, tá? Então vamos desligar aqui o nosso fogo Vou estar colocando aqui umas 250 gramas de chocolate meio amargo, tá? E vou colocar aí meia caixinha de creme de leite E é só a gente ficar mexendo esse chocolate Até que ele derreta totalmente Então eu vou ficar mexendo E já já eu mostro para vocês como tem que ficar Então, ó, como vocês podem ver Já derreteu todo o nosso chocolate Olha que bonito que fica Então é só deixar aqui, ó Vou desligar meu fogo É só deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos Só para dar uma esfriada Para a gente tirar a nossa sobremesa da geladeira E estar jogando por cima, tá? Então tá aqui a nossa sobremesa Já está pronta Tira da geladeira lá, ó Ficou bem firminha E agora é só jogar o nosso ganache por cima Que já está frio também, tá? E olha só como ficou bonita a nossa sobremesa Fala a verdade E agora é só tirar um pedaço aqui E fica aí com o resultado final Música Música